Então, gente, bom dia novamente. Vamos agora dar início ao segundo dia do minicurso, né? Com o webinar, com a presença aqui de Vitor Casadelli, com a fala dele, né? Coletando dados na internet, como vou fazer. Acho que dispensa apresentações, todo mundo estava aqui no primeiro dia. Só queria novamente agradecer a Vitor pela participação, pela disponibilidade. Agradecer também a Walter, a Leonardo e ao professor Alex por estarem atuando na confecção desses webinars, desses minicursos. Eu queria falar também que a gente vai ter uma terceira parte, provavelmente sobre a InVivo, mas que ainda está sendo pensada e refletida. E deve ter início, provavelmente, no começo do ano que vem. E quando tiver mais informações, a gente vai repassando para vocês. Então, dito isso, eu passo a fala para a Vitor, para a gente começar aí o nosso dia. Perfeito. Bom, vamos então continuar de onde a gente parou ontem, tá? Vou dar uma recapitulada aqui. Bom, o que a gente viu ontem, né? Ontem, a gente conseguiu fazer o websprap das informações de venda do catálogo de produtos aqui do Submarino. Deixa eu voltar para a página inicial que a gente começou. Aqui. Dos notebooks a partir dessa URL da parte do Adel. Então, a gente... Ah, eu não estou compartilhando. Bom... Aí, agora... Deve estar aparecendo aí. Bom, então, ontem a gente começou com esse exemplo aqui, em que a gente fez a captura desses dados já classificados por categoria. Então, a gente fez o websprapper que ele entrava em cada categoria dessa, fazia a coleta e depois exportava para a gente. Aí, depois a gente veio aqui para o blog do Nielsen, em que a gente capturou da página 1 até a página 15, né? Usando o método de captura pela URL, tá? E, por fim, a gente acabou aqui no site do TreinaWeb, que ele tem esse botão de load more, né? De carregar mais. E a gente também coletou informações usando esse método aqui, tá? Bom... Hoje, o meu objetivo é trazer mais duas formas de lidar com paginação e coleta, tá? E fazer um exemplo de vida real, digamos assim, que é tentar capturar os dados dos... dos candidatos a prefeito e vereador divulgados pelo TSE, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou voltar aqui no Nielsen, tá? Por quê? Porque se a gente for ver um exemplo que a gente fez, né? Aqui a gente tem que a gente colocou para ele capturar da página 1 a página 15, certo? Então, a gente diz que é exatamente a página que a gente queria que ele capturasse. Mas a gente não sabe quantas páginas tem aqui, né? E, assim, é meio chato você ter que ficar clicando aqui para ele ir exibindo mais páginas e você saber quantas páginas que ele vai ter no total, certo? E se eu quisesse capturar tudo, né? Independente de quantas páginas fosse, de qual site fosse, se eu quisesse capturar tudo, não ter que fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui de ter que ficar indo para frente, enfim, buscando mais páginas, né? Como que a gente faria isso? Bom, tem uma forma de a gente fazer isso, tá? E que acaba nos ajudando em alguns contextos onde a paginação, ela não funciona com... Não aparece aqui, né? O page 1, page 2 na URL, tá? Então, essa forma... Eu vou usar no mesmo site do Nielsen, mas essa forma de paginação, ela vai funcionar para qualquer site que tenha a paginação dinâmica, que a gente chama, por JavaScript, e não que aparece... que não aparece aqui na URL. Bom, como que a gente vai fazer? Então, eu vou vir aqui, criar um novo state map, né? Lembrando o que a gente já fez. Então, isso daqui eu vou dar um nome, group, e eu vou colocar aqui, Recursão. E aí, vocês podem perceber que eu estou pegando a URL aqui sem páginas, sem nada, só o URL base, tá? Ok. Agora, vamos lá. Quem aqui já ouviu falar de recursão? E sabe o que é recursão? Eu não sei o que é. Ok. Vamos lá, então. Recursão, basicamente, de uma forma bem... bem simplista, digamos assim, é você ter uma... alguma coisa que tera sobre ela mesma. Então, eu vou abrir aqui no Google, vou pesquisar recursão, tá? E vamos pegar uma imagem aqui para eu poder explicar para vocês, aqui. Ah, melhor que isso. Vamos pegar aqui, fatorial. Eu acho que fatorial é uma forma bem simples de a gente explicar recursão. Essa imagem aqui. Bom, como que fatorial funciona, né? Vamos ignorar, por enquanto, o fatorial de zero. E fatorial de zero é um. Aí, o fatorial de um é um. O fatorial de dois é dois vezes um. Ou seja, os números que compõem dois, né? Os números antes dele, é... multiplicados. O de três são todos os números que vêm antes dele, multiplicados. Então, três vezes dois, vezes um. De quatro, assim, e assim continua. Então, vocês podem perceber que, conforme eu vou calculando o fatorial, eu vou lembrando o que que eu fiz antes. Se a gente for pensar, por exemplo, o fatorial de três, na verdade, é o fatorial de dois, vezes três. O fatorial de quatro é o fatorial de três, vezes quatro. Então, vocês podem ver que a gente está olhando para o passado e atualizando alguma coisa no futuro. Então, a gente tem esse stack, que a gente chama, essa memória de por onde a gente passou. Isso aí é uma recursão. Bom, e por que eu estou falando de recursão? Porque, se a gente for ver esse exemplo aqui, eu posso criar uma condição que eu quero capturar todos os artigos de todas as páginas, certo? Beleza. Para eu capturar todos os artigos de todas as páginas, primeiro eu tenho que descobrir quais são todas as páginas. Então, como que eu faço isso? Eu começo pela página um, tá? E aí, eu salvo todos os links que eu tenho na página um. Primeiro, eu só salvo eles, eu não estou capturando. Eu li todos os links. Aí, eu vou para a página dois. E eu leio todos os links da página dois também. Então, eu venho aqui e leio todos os links da página dois. Aí, eu vou para a página três e assim vai até a página N, tá? Então, eu vi todas as páginas. E aí, eu cheguei no fim onde não tem a página N mais um. Ou seja, onde não tem páginas novas. Eu estou no fim dessa recursão. E aí, o que acontece? Até o momento, eu só fui capturando os links. Eu não entrei em link nenhum. Só que concorda comigo, se eu estou no N, eu já tenho uma lista de todos os links, de todos os artigos, de todas as páginas até eu chegar ali. Aí, o que eu faço? É só eu começar a acessar cada link e ir capturando as informações que eu quero. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Ó, eu vou criar um novo seletor. Esse seletor vai ser a páginação, tá? E ele vai ser do tipo link. Esse seletor, eu vou colocar aqui para selecionar os links, tá? Então, select. E aqui eles selecionam todos os links. Só que aqui está aparecendo do 1 ao 10 só, né? Mas beleza, não tem problema. Vou colocar aqui múltiplo, porque são múltiplos links, tá bom? E aí, qual que é o pulo do gato? Se eu fizer só isso, ele vai passar só por esses 10 aqui. Por quê? Porque, lembra que eu falei que tinha um seletor pai no webinar passado? E a gente, eu só expliquei mais ou menos que ele estava ali, mas eu não falei o que a gente não mexeu com ele. Ele tem um detorio automático. O pai, aqui, ele está como o root. Ele sempre é o anterior. E o root é o quê? O root é a URL original, digamos assim. Então, essa URL que a gente começa aqui, tá? Mas eu quero que a paginação seja a pai dela mesma. Ou seja, dentro de uma paginação, eu posso ter outra paginação. Isso vai fazer com o quê? Com que eu consiga fazer essa stack e ir andando. Eu descobri uma nova paginação. Será que ela tem um filho? Será que tem mais paginação? E ele vai atualizando essa lista. Vocês vão ver isso funcionando. Então, aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar... Primeiro, ele estava aqui só com o root. Eu vou mandar ele ser filho dele mesmo, tá? Então, isso daqui é o principal, digamos assim. Beleza. Agora, eu tenho aqui a minha paginação, tá? Aí, eu quero pegar o link, tá? Então, dos meus artigos. Beleza. Então, eu vou vir aqui, adicionar novo escritor. Vou colocar artigo link. O tipo vai ser link, né? Porque eu estou pegando o link. E eu vou selecionar todos aqui. Selecionei todos. Eu vou clicar aqui, que é múltiplo também. E o que acontece? Se aqui, eu também vou falar que os pais dele é root e paginação. Para quê? Para que ele consiga continuar montando esse stack, tá? Beleza. Vamos salvar esse seletor aqui. Bom, então, vamos ver. A partir do momento, eu estou só pegando os links e classificando eles por página. Então, vamos ver como que fica o grafo. Eu tenho aqui o meu root, tá? Que é a página inicial, lembra? E aí, eu tenho o link do artigo e a paginação. Só que vocês percebem aqui que eu consigo expandir a paginação, que está em azulzinho. Se eu clicar aqui de novo, eu tenho paginação e artigo link. Se eu clicar aqui de novo, paginação e artigo link. Vocês percebem que isso daqui, em teoria, é infinito? Por quê? O programa, ele vai fazer isso daqui enquanto houver uma paginação nova. E em cada paginação que ele entrar, ele vai capturar os links dos artigos. Bom, vamos adicionar, então, para que ele possa, sei lá, pegar o... Entrar aqui, né? Então, um artigo e pegar... Vamos ver aqui a informação que a gente pode pegar aqui. Sei lá, pegar o título, o sumário e o autor. Tá? Bom, tá feito. Então, aqui eu entrei no link. Então, eu vou entrar no link do artigo. Vou adicionar um novo seletor que vai ser de texto. Aqui vai ser título. Vou selecionar o título. E aqui, o pai é só o link do artigo. Porque vocês concordam que aqui eu meio que cheguei no fim? Não tem mais para onde eu ir. Não tem outro link para eu clicar. Aqui eu estou já extraindo a informação. Então, isso daqui é meio que o fim da recursão. Eu cheguei naquele ponto, eu capturo e eu volto para a parte anterior. Ok. Ok. Então, eu vou salvar esse. Ah, falta eu... Vou salvar e vou pegar o autor, só ver. Vou começar. Autor. Vamos. Vou salvar. Agora, vamos ver como ficou o grafo agora. Então, eu tenho o meu root. Ah, e aqui eu tenho o meu artigo link. Eu capturo o título e o autor. Só que a paginação continua. Aqui eu também tenho os dados do artigo. Vou usar a paginação. Eu tenho os dados do artigo. Outra paginação. Os dados do artigo. E assim vai. Então, vocês podem ver que... Vamos supor que ele acabasse aqui. Tá? Eu comecei no root. Eu li tudo o que tinha aqui desses artigos. Eu vou para a próxima... Descobri que tem artigos aqui. Eu vou para a próxima paginação. Eu descobri que tem artigos aqui. Vou para a próxima paginação. Descobri para a próxima, para a próxima. Até que eu cheguei aqui. Vamos supor que aqui não tivesse mais como eu expandir. O que ele ia fazer? Ele ia voltar para esse nó e falar... Beleza, agora eu vou começar a capturar as informações. Aí ele vai seguir esse link e capturar. Título e autor. De todos os artistas. Terminou de capturar aqui? Ele terminou tudo o que ele tinha que fazer nesse nó. Então, ele volta para o próximo nó. Desce. E captura tudo o que ele tem aqui. Aí ele volta, está vendo? Ele vai fechando os problemas. Lembra que eu falei fatorial? Fatorial de 4 é o fatorial do número anterior, né? De 4 menos 1 vezes 4. Então, aqui o que eu estou fazendo é... O que é o total de artigos desse daqui? É o total do anterior mais os desse. Então, é isso que ele está fazendo aqui. Vamos executar para ver como fica, tá? Então, eu vou clicar aqui em Scrape e vou começar. Bom, ele começou aqui na primeira página. E aí ele vai começar a passar pelos artigos da página. Vamos ver. Olha, gente... Vou voltar aqui... Tentar colocar lado a lado. Olha, o Visual Principle começou do último, tá? Aí agora ele veio nesse daqui, do Enfield Studies, Remotely, Aumented Gravity e aí os designs. aí ele foi para a página 2 e aí ele começou a capturar tudo que tem aqui na página 2 e começou novamente de baixo e o hall e ele tá capturando aqui da próxima página que ele achou pode ser que seja de fato a página 2 pode ser pode ser que seja a página 15 pode ser também no caso aqui ele foi para a página 10 e tá porque provavelmente ele foi para a página 10 porque a última página que ele tá achando aqui na página são aí depois disso ele vai para outra próxima só para 15 e ele vai voltando e preenchendo os os caminhos que ficaram no meio e aí se a gente for ver aqui nos dados que ele tá coletando aqui ó ele coletou na página 10 ele coletou alguma coisa da página 14 também tá vendo então ele vai coletando a gente daqui da página 1 que não tem a paginação tá vendo tá em branco então ele tá coletando os dados aparentemente se a gente for ver de uma parte uma forma aleatória mas depois ele vai até vindo e preenchendo esses lugares onde ele não é não achou ainda porque primeiro ele tá descobrindo todas as partes então ele captura da página 1 que era a página que a gente conhecia e ele sabia até a página 10 então se a gente for na página 10 e a próxima página máximo que vai aparecer para gente é a 14 que é para onde ele foi aí a gente vai para 14 a próxima página máximo que vai aparecer é 18 então se a gente dá um refresh aqui daqui a pouco ele vai entrar no 18 e depois da 18 ele vai continuar indo aqui e vai para 22 porque que ele faz isso porque ele já sabe ele tá no final 18 ele consegue ver pela url que aparece aqui embaixo estão vendo aqui ó vai aparecer bem aqui a url ó eu consigo ver a página 13 14 15 16 17 a 18 18 é que eu tô 19 20 21 e 22 mas eu não sei qual a url da página 23 então eu capturo todas as urls eu deixo na na minha lista da minha lista e aí eu vou para a próxima próxima página que eu conheço para a última página que eu conheço e tento descobrir mais beleza agora tô na página 22 agora eu consigo descobrir 23 24 25 26 e tem mais depois disso e aí ele continua indo nessa ordem aí vamos supor que a página 30 seja a última ele chegou aqui beleza ele chegou na última aí ele chegou na última aí ele volta explorando a 29 a 28 27 enfim ele volta fazendo o caminho inverso tá é assim que ele vai fazer a captura aqui ó ele veio para a página 18 tá vendo que eu falei que ele ia vir então ele tá primeiro descobrindo toda a paginação então capturando o que ele vai conseguindo capturando o que ele vai conseguir capturar nesse caminho da paginação e depois ele vai voltar e pegar todo o resto bom esse daqui ele vai demorar bastante tá porque enfim é muita página que ele tá capturando eu já fiz essa captura aqui antes depois eu mostro para vocês o resultado se não der até o fim do o resultado dessa dessa do seu webinar de hoje mas é assim que ele vai funcionar então isso daqui a gente usa quando a gente não sabe exatamente a url tá ou quando a gente quer capturar tudo e não sabe qual é o fim não sabe quantas páginas tem tá bom bom e qual que é o último caso que a gente vai ver o último caso que a gente vai ver é o caso onde as páginas são é não não existe páginas onde a página são ela é automática então se vocês prestarem atenção aqui na minha barra de colagem aqui no campo tá eu tô descendo eu tô descendo quando chegar perto do fim da página ele vai automaticamente carrega mais e eu chego carrega mais e eu chego carrega mais poxa se não tem um botão ali como que eu vou fazer para capturar essas informações bom é bom é bom é isso que a gente vai ver agora o primeiro eu vou capturar essa url aqui tá vou capturar essa url e vou abrir aqui o nosso ad-spector de novo eu vou criar um novo site map com essa url e isso daqui é do mt-review tá é uma categoria do mt-review beleza beleza ok o que que eu tenho que fazer primeiro a primeira coisa que eu tenho que fazer que a gente sempre faz é descobrir as páginas certo beleza então eu vou criar state map e vou criar um novo link seletor como que a gente descobre página quando o nosso é quando não tem página né quando ele carrega automaticamente então vamos colocar aqui eu vou criar um link seletor se você for ver aqui em texto a gente tem link e quando a gente usou no nesse cara aqui no treino web ele tinha o botão de carregar mais a gente usou um elemento clique né no tipo então aqui então aqui a gente usou esse elemento clique se a gente for ver aqui ele tem um elemento scroll down ou seja ele vai achar um elemento e vai ir para baixo tá bom então vamos tentar explicar aqui o elemento scroll down o elemento scroll down então o que eu vou fazer eu vou selecionar os elementos da minha página tá bom então elemento elemento e aí ele pegou tudo vou dar um e aí eu tenho esse delay esse delay é o delay do scroll então ele vai ele vai identificar esses elementos pela minha página e ele vai ver beleza eu tenho elementos até aqui vamos supor eu não conheço nenhum novo ah beleza agora eu vou tentar fazer o scroll vou descer a página para ver se aparece alguma coisa nova quanto tempo eu devo esperar para aparecer alguma coisa nova vamos colocar aqui 500 milisseg tá e vou salvar esse seletor então aqui eu tenho o seletor dos elementos aí eu quero capturar o link então então vou vir aqui e artigo isso aqui vai ser simplesmente um link e eu vou pegar o link daqui certo vocês podem perceber que como é elemento que eu tô buscando eu não consigo selecionar esse daqui de baixo só isso daqui por quê porque dos elementos que eu tenho na página que ele já conhece eu quero selecionar o link de cada elemento então cada elemento é igual cada elemento tem um link no mesmo lugar então vai ser nesse lugar que ele vai achar o link eu vou salvar aí eu vou entrar nesse link para capturar as informações que eu quero daqui de dentro do texto pode posso capturar qualquer coisa aqui novamente então vamos capturar o título e e e e vamos capturar é o autor e vamos capturar é a data tá aqui no canto tá e aí eu poderia capturar qualquer coisa daqui tá o texto eu poderia capturar também mas vamos deixar menos coisa para ser um pouquinho mais ágil é o vitor foi uma dúvida seria possível também selecionar só parte do texto é é bom sim é de tudo vai depender de como a página está estruturada tá então você pode ver aqui que eu consigo selecionar parágrafos individualmente tá vendo é é eu não consigo falar para ele porque assim eu tenho que pensar como se fosse um padrão será que esse padrão se repete em todo eu poderia por exemplo mandar ele selecionar e os três primeiros parágrafos tá vendo ou então eu poderia mandar ele selecionar só o primeiro parágrafo ou posso mandar ele pegar o texto todo entendeu então você tem que ver o padrão qual que é o padrão que ele vai se repetir em todo é geralmente o que a gente faz para não não ter algum problema no padrão a gente acaba pegando tudo e depois no tratamento dos dados depois depois para estão no CFV que é mais fácil você manipular né no Excel aí você escolhe o que você quer de fato tá bom tranquilo, valeu beleza bom então vamos ver como que é o grafo desse cara aqui eu tenho meu root que é a página inicial aí eu tenho o seletor link que é aquele elemento com scroll aí eu tenho o artigo link e por fim eu estou coletando o título, autor e data certo beleza então isso aqui é o MIT review lembrando que o do Nilson está rodando aqui ainda tá e ele está na página 26 acho que ele está descobrindo a página 26 nesse momento beleza vamos mandar ele rodar aqui para o MIT review então tá beleza beleza eu estou dentro dele aqui né estou dentro do MIT review e vou mandar ele dar o scrape aqui request interval eu não vou mudar isso se a gente tivesse que fazer mais rápido a gente poderia diminuir isso daqui para mil tá mas é enfim isso vai depender da velocidade da sua internet da velocidade do seu computador enfim né mas vamos dar aqui start scraping ó vocês vão ver que ele está dando um scroll automático eu não estou fazendo nada e ele está capturando todos os links o que ele está fazendo? ele está fazendo um scroll e capturando todos os links ele está descobrindo tanto que se eu der refresh aqui ele não está aparecendo nada por quê? porque ele não coletou nada ainda ele está só fazendo um scroll o que ele vai fazer? ele vai dar scroll até quando não tiver mais nenhum elemento tá? então ele vai procurar tudo que tem nessa página até quando não tiver mais quando não tiver mais aí ele vai voltar e para cada elemento ele vai capturar o link entrar nesse link e capturar o que a gente mandou que é o título o autor e a data então é isso que ele vai fazer tá bom? bom é até esse momento aqui eu vou deixar isso daqui rodando tá? a gente vai ver ele capturando o resto das coisas mas assim até esse momento aqui alguém tem alguma dúvida alguma observação alguma coisa que queria compartilhar enfim eu tenho uma Gabriel aqui diga ele não pega assim não tem como pegar o conteúdo né? isso tipo ele pega o padrão que você estabelece do link do que selecionar mas o conteúdo em si do que está por exemplo uma parte de texto ou de uma imagem isso aí está fora né? não, ele consegue pegar o conteúdo né? o texto você viu que ele consegue pegar o texto a gente fez isso anteontem por exemplo lá no webinário anterior é mas ele mas assim ele não o que eu quero dizer é que não é critério para ele o que está dentro do conteúdo ah sim é porque eu estava pensando em hashtag sabe? seguir hashtag por exemplo no Instagram como que se faria para você conseguir selecionar um determinado padrão a partir por exemplo de posts de candidatos políticos entende? e acho que não daria né? então vamos supor no Instagram ou no Twitter tá? que a gente fosse querer pegar todos os conteúdos de uma hashtag você percebeu aqui que eu nunca começo da página inicial eu sempre começo da página do site barra alguma coisa né? eu já estou entrando sim por quê? porque o web scrapping ele não é para você navegar o site mandar email você percebeu que eu nunca estou inserindo nada no campo de pesquisa não estou fazendo nada eu pego o que já está feito que já está exibido e eu exploro a crua vida então no Instagram no Twitter o que a gente faria é pesquisar por essa hashtag usar o campo de pesquisa do próprio Instagram do próprio Twitter e aí pegar os resultados que ele vai aparecer aí você consegue pegar todos os resultados desse conteúdo entendeu? o web scrapping o web scrapping se interessa pelo no fundo aqui ele é visual e tal né? esse que eu estou mostrando para vocês mas na verdade ele se preocupa com o HTML tá? que é a estrutura da página que está por trás a vantagem qual que é? é que na grande maioria dos sites né? na verdade em qualquer site que se preve você tem uma consistência ou seja entre um artigo e outro do mesmo do mesmo a sessão desse site né? os elementos da página vão ser iguais então por isso que eu consigo fazer isso deu para responder? deu deu tranquilo obrigado bom dia deixa eu ver se eu entendi certo é Victor é se eu for entrar então fazer uma pesquisa de uma hashtag como o Gabriel pensou né? no Twitter eu quero saber quantas pessoas estão fazendo de ponta a SOS e a MAPA né? aí eu vou entrar eu tenho que digitar então no Twitter no campo de pesquisa o SOS e a MAPA né? é isso isso então esse esse site que você está colocando agora ele ele não não seria útil então no Instagram numa rede social é você teria que construir um específico para o Instagram ou para o Twitter né? é porque a minha dúvida que é o seguinte também né? porque quando a gente pesquisa por exemplo uma hashtag numa num Twitter eu sempre me questiono se a gente consegue escapar de um do algoritmo do Twitter sabe? se a gente consegue conseguir contemplar todo o universo por exemplo dessa hashtag ou só aqueles que o que o filtro do do algoritmo permite a gente ver sabe? essa é a minha dúvida assim porque se realmente a gente vê tudo toda a hashtag lá para fazer uma análise certo? e aí eu fico muito na dúvida em como escapar do 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 filtro do algoritmo sabe? sim sim então é eu abri aqui o o Twitter e eu pesquisei o hashtag SOSMAPA tá? e aí aqui ele vai mostrar tudo né? e como você falou o algoritmo do Twitter ou do Instagram ele tem um viés no caso aqui ele tá mostrando os principais o que significa o principal? o principal é por quantidade de compartilhamento por quantidade de gostei não dá para entender muito bem se a gente for ver aqui ó esse post aqui de cima ele teve 1,5 mil gosteis 531 compartilhamentos esse daqui de baixo já teve 95 compartilhamentos e 219 e esse daqui teve 211 e 95 esse daqui 30 e 110 por que que esse teve 30 e 110 tá em cima desse 99 201 isso daqui é uma métrica que o Twitter não passa pra gente qual seria a única forma que a gente conseguiria burlar isso se a gente tivesse acesso ao banco de dados do Twitter o que não tem como você fazer tá então qualquer coleta de dados que você vai fazer da mesma forma como se fosse fazer uma pesquisa de opinião tá uma pesquisa eleitoral é você consegue fazer uma pesquisa eleitoral? consegue quem vai garantir que a pessoa não tá mentindo? quem vai garantir que a pessoa não deu aquela resposta pra você que o Twitter não fez de atuar por algum motivo interior mas na verdade isso pode ser que sim ou pode ser que não pode ser verdade ou pode ser falso entendeu? então não é só que o não é só no caso dos algoritmos não os algoritmos que que ocultam essas informações pra gente na vida real isso também acontece entendeu? e a gente tem que viver com isso e uma coisa que a gente faz muitas vezes é adotar técnicas estatísticas na análise de dados pra tentar balancear as coisas entendeu? por isso que pesquisa por exemplo de eleitoral tem é é é margem de erro é geralmente quando você faz você pergunta pra uma pessoa a ordem das questões não vai ser a mesma ordem pra outra tá? e o algoritmo é a mesma coisa pode ser que eu pesquisando aqui na minha conta uma coisa esteja aparecendo por primeiro pode ser que você pesquisando na sua conta outra coisa esteja aparecendo por primeiro entendeu? então mas o que importa deixa uma não só pra complementar o que importa é que por exemplo se a gente for tentar capturar tudo o que tem no twitter aqui tá? se a gente for usando esse método do scroll que eu falei conforme você vai chegando no fim da página ele vai mostrando mais tá vendo? sim se a gente usar esse método e a gente capturar tudo o que tem no twitter sobre aquele assunto concorda que o meu tudo e o seu tudo independente da ordem que aparecer vai ser o mesmo? entendo mas ainda assim há uma possibilidade do filtro do algoritmo ser entre aspas personalizado né? por isso mesmo mas digamos pelo teu perfil de pessoa é ele sabe que você gosta por exemplo de rock and roll né? um exemplo aqui eu não prefiro o forró então ele pode SOS amapar e colocar as preferências musicais né? é um exemplo mal feito mas isso acaba personalizando a apresentação do Reda Hashtag né? sim com certeza mas assim não quer dizer que ele não vai apresentar é não quer dizer que ele não vai apresentar em nenhum lugar esse esse essa informação para mim pode ser que ela deve na décima página mas ele vai mostrar para mim eventualmente é não é isso para mim é importante para saber que que há essa referência como até como exemplo que você falou né? dependendo se eu estiver entrevistando uma pessoa ela vai dizer a resposta que ela supõe que eu quero ouvir né? sim isso acontece também é isso mesmo muito obrigado Vitor Oi eu gostaria de ter uma dúvida também é por exemplo caso no Twitter do Instagram ou no caso do Facebook né? essa busca só serve se a gente for é buscar algum conteúdo de forma geral na página do Facebook ou na página do Instagram se eu for tentar buscar sobre determinada pessoa não há como é isso? não tem não tem possibilidade por exemplo no caso dos participantes da minha pesquisa se eu quisesse capturar as postagens deles em determinado período né? é haveria como fazer isso? tem tem como colocar por exemplo determinado conteúdo determinado assunto que eles postaram não tem como é assim vamos ver aqui esse daqui é o meu Facebook certo? é você concorda comigo que tem pessoas por exemplo que o Facebook ele tá público ou não? e se eu for nas minhas configurações do Facebook eu consigo criar posts que só aparecem para um grupo de pessoas mesmo certo? então aí você vai ter uma diferença do que você vai conseguir ver e o que você não vai conseguir ver mas se a gente for ver ó vou abrir esse perfil aqui que é o perfil de uma mulher que faz umas comidas suites muito boas e vou abrir esse perfil aqui da minha tia Isolete tá? bom vamos ver os dois perfis tá? um inclusive é um perfil mais comercial digamos assim e outro é um perfil pessoal tá? desconsiderando que hoje é aniversário da minha tia tá? vamos pegar uma outra pessoa que não... porque o aniversário ele mostra esse coisa aqui na frente né? do aniversário deixa eu pegar uma outra pessoa aqui aqui vou pegar esse cara aqui o Raul bom não é aniversário dele hoje então ele aparece no mesmo estilo tá? o que que eu consigo pegar de informações? eu consigo pegar informações que estão aqui na apresentação você pode perceber que que nem o... aqui que ele vive em Sorocaba a casinha isso daqui tá exatamente igual aqui que vive em Sorocaba também certo? eu consegui capturar isso dos dois obviamente que do Raul eu consigo capturar mais coisas porque ele inseriu mais coisas aqui aqui tá? do que que descida essa outra página em relação aos posts eu consigo capturar os posts também porque você pode ver que o padrão é igual tá vendo? o padrão de edição é igual e se eu for dando indo pra baixo aqui ele vai carregando mais posts cada vez tá vendo? então eu consigo capturar todos os posts de uma pessoa desde que eu tenha acesso aos posts daquela pessoa novamente deu pra responder ou não era bem isso? Maria Vitor Vitor deixa eu... eu tava escrevendo entendi Vitor mas esses posts a gente consegue capturar todos de uma vez ou tem que ser um a um? então você faz um algoritmo que nem eu fiz aqui a gente não tá capturando os... os posts meio que de um a um né? a gente faz um algoritmo ele tá capturando um a um mas no fim eu vou ter acesso a todos quando eu terminar de fazer essa coleta e a mesma coisa que a gente faz aqui você programa ele pra ele pegar de um a um mas no fim ele vai te dar um arquivo que vão ter todos ele faz isso com um grupo também oi? ele faz isso com um grupo também por exemplo eu entro no grupo determinado é... ele... ele pega toda a informação desse grupo também sim, sim qualquer lugar que você tem um padrão você vai conseguir fazer isso eu entrar no grupo é... Fiesta 2020 ele pode pegar toda a informação desse grupo e tal de usuários que estão ali não dos perfis né? mas daquela página lá sim é... se eu vim entrar aqui em grupos né? tem esse grupo aqui que eu acho muito bom posso usar animais focos pra desestressar e eu colocar um algoritmo aqui ele também se eu fizer aquela configuração né? ele vai capturar tudo que tem aqui todos os posts muito bom, muito bom, muito obrigado viu? nada mais alguma dúvida antes da gente seguir? bom eu não sei se vocês viram aqui enquanto ele tava falando antes de mudar que agora ele tá já entrando ele já descobriu todas as sagas e agora ele tá entrando em cada post e pegando as informações certo? então se eu der o refresh agora agora eu começo a conseguir ver as informações tá vendo? aí você vai me falar ah Victor tem alguns lugares que o texto tá pegando como NULL aqui ó, tá tudo NULL tá vendo? por que que tem alguns que ele tá pegando NULL que ele não tá conseguindo pegar informação pode ser várias coisas pode ser por exemplo aquele tempo que eu dei lá de mil mil segundos seja muito pouco e ele não consegue capturar mas o problema que tá acontecendo aqui eu não sei se vocês estão vendo que ele tá falando aqui ó você já leu todas as suas histórias grátis tá vendo esse papo que ele tá colocando eu selecionei esse site exatamente pra mostrar isso pra vocês lembra que eu falei que tinham limitações né? muitos sites colocam limitações da quantidade de conteúdo que você consegue ver de quais conteúdos, enfim esse site aqui ele tem uma limitação de quantas histórias né? quantos artigos o seu IP consegue acessar por dia por mês, por semana, enfim e aí pra você conseguir acessar mais você tem que se inscrever muitas vezes pagar alguma coisa, enfim se eu fosse fazer isso daqui no site da Folha por exemplo no site da Folha também no site da Folha você consegue ler 5 artigos por mês e aí ele bloqueia pra você você quer acessar mais? você tem que pagar lá, sei lá, 10 reais por mês entendeu? então aqui eu tô conseguindo capturar algumas coisas mas ele chegou num ponto que tem coisas que ele não consegue capturar porque o site tem esse pay-all ele tem essa limitação de acesso que ele impõe e isso é uma coisa que a gente tem que lidar não tem muito como fugir disso tem algumas formas usando programação de a gente tentar burlar isso tá? mas aí você já entra num numa disputa moral se é correto você fazer isso porque querendo ou não se o site tá publicando aqueles artigos ele tem o direito tanto de dizer o que é de acesso público o que não é o que ele quer e a quantidade de coisas que ele quer que cada pessoa acesse e a quantidade de coisas que ele não quer então como que a gente poderia burlar isso? uma questão sobre isso de ser um dilema moral ele é só um dilema moral não só assim mas ele é um dilema moral ou é também uma questão jurídica legal no caso brasileiro por exemplo? obviamente que é uma questão jurídica também né ele é o detentor daquele texto né todo site por mais que você faça o sign-in ou não faça o sign-in se você se cadastra ou não todo site tem um é uma política tá vendo? tem o Terms of Service aqui todo site tem isso em algum lugar desse Terms of Service ele deve estar eu não sei onde está aqui né mas ele deve estar falando que você pode acessar tantos por mês ou por semana também tem e isso aqui é um documento legal entendeu? tem qualidade legal e a partir do momento que você acessa o site você está de acordo com isso daqui se vai se cadastrando ou não tá? e aí é aquele negócio eu consigo burlar isso de uma forma legal digamos assim aí a gente já começa a entrar numa num território meio meio finso tá? lembra que eu falei que por exemplo o webspaper.io que é esse esse cara que ele está usando ele tem uma versão free e tem uma versão paga certo? vamos ver aqui no preço ó aqui aqui a versão free local não sei o que as versões pagas você pode ver que ele tem ou escrito proxy tá? ou se a gente entrar no optoparse assim vamos ver se o optoparse ele diz proxy ele diz outra outra palavra assim vamos ver aqui ó aqui ele já chama de IP rotation rotação de IP o que que é um proxy ou uma rotação de IP? é algo que mascara a sua origem tá? como que o site do do email review ele consegue saber que eu sou a mesma pessoa que tá acessando ali pra ele conseguir eh bloquear ele consegue saber isso por conta do meu IP ele sabe quem eu sou por conta do meu IP da onde que eu tô acessando o que esses sites fazem nas versões pagas dele é trocar esse IP de tempos em tempos então ele pesquisa 5 vezes com o mesmo IP aí ele troca pesquisa mais 5 vezes troca pesquisa mais 5 vezes troca e aí ele não cai nesse nesse paywall que acaba acontecendo aqui entendeu? isso é legal se você for ver explícitamente é legal mas você tá né burlando tem outra forma de burlar? tem tudo o que a gente acessa aqui é código HTML é HTML aquela pop-up lá ela é um HTML também ó aqui ó isso daqui é um HTML se eu vim aqui em inspecionar isso é um HTML e se eu vim aqui ó se eu for caminhando aqui eu consigo por exemplo deletar esse cara aí ó eu editei no HTML e eu tirei aquilo lá tá vendo? então por programação a gente consegue fazer isso também mas você fica como eu disse naquela gray area naquela área cinza de que é legal não é legal é é correto de eroticamente correto não é? tá? então tem essa questão também bom eu vou deixar isso daqui rodando oi só mais uma dúvida o Gabriel colocou aqui se Gabriel quiser abrir o microfone ainda tem a ver com a questão dele sobre o uso das tags e tal então só pra gente não avançar e ficar a dúvida é então é uma uma besteirinha que eu pensei depois que eu vi o vídeo dando o exemplo do Facebook é que se você utiliza no Instagram por exemplo uma tag e você faz manualmente a seleção do material que você quer e salva esse material aí você teria como entrar justamente com o robô pra poder fazer a seleção desse material como você faria com o site no caso tu diz um filtro aplicar um filtro dentro do material que tu coletou é isso Gabriel? isso vai estar tudo salvo né? no nosso na nossa página do Instagram e a gente usaria o robô dentro do que está salvo pra gente já entendeu? pra facilitar porque por exemplo eu tenho meses de dados salvos sobre vários temas né? funcionaria Vitor desse jeito esse dado salvo ele está onde? é no próprio Instagram a gente abre lá uma opção no Facebook também tem essa opção eu acho que até no Twitter de você salvar o post né? então por exemplo entendeu? sim sim então dá contando que você tenha uma URL que te leve para aquele lugar uma URL base você consegue fazer isso entendeu? massa massa tranquilo obrigado eu só acho que a opção do Instagram essa de salvo eu não sei se ela está disponível na versão web né? eu acho que ela está no aplicativo mas eu não sei se ela está na versão web porque aí se não está na versão web talvez fique difícil você encontrar essa URL né? tu tem que ver esse detalhe também Gabriel eu sei que a do Twitter está e ela ela cria realmente a do Twitter ela cria um feed completo como se fosse um uma linha do tempo normal do mural de alguma pessoa e aí você conseguiria selecionar facilmente agora o do Instagram eu particularmente confesso que eu não sei tu precisaria olhar isso eu acho é só para esclarecer caso alguém esteja também interessado né? nesse assunto é dá para realmente salvar porque se você bota pelo inspection na elemento o no próprio na própria web aí você acessa pela web como se estivesse acessando é um aparelho né? de celular só que realmente eu não sei se quando salva que ele te dá a opção de canalista aí fica prazer depois mas obrigado também Valter beleza tá bom enquanto ele está rodando ali vamos para um caso real aqui que o que o Léo ele me desafiou tá? esse daqui é o site do de divulgação de contas do TSE sobre as eleições tá? e ele falou bom dá para a gente pegar os prefeitos e vereadores de Recife beleza então esse daqui é o site inicial vejam esse URL aqui divulgação.tse.jus.br para divulga tá? aí vamos ver é nordeste porque em nordeste ele abriu uma pop-up aqui ele mostra o botão só quando eu dou só quando eu passo com o mouse em cima e aí eu fiz aqui em candidatos percebam aqui embaixo aqui embaixo vai aparecer a URL para que ele vai me mandar a URL é barra divulga também ou seja até esse momento ele não está mudando a URL tá? beleza mas quando eu clico ali olha só aqui ele mudou a URL para mim tá? então beleza vamos ver qual que é a página que ele vai aparecer aqui né? site do governo a gente não tem a garantia de que vai ser muito rápido mas beleza ele apareceu aqui eu posso pesquisar Recife eu vou clicar eu vou clicar vamos ver o que ele consegue aí beleza ele me mandou para a página de Recife se eu abrir isso aqui numa outra página ele vai me jogar para o mesmo lugar tá? no caso aqui ele está pegando os prefeitos de Recife tá? ok então vamos analisar essa página aqui eu tenho alguns dados dos prefeitos dos candidatos a prefeito aqui se eu vim aqui eu consigo por exemplo ver vereadores também tá? os vereadores ele não tem paginação ele traz tudo numa página só então eu não tenho que me preocupar com paginação tá vendo? bom vamos voltar para o prefeito tá? ok se está tudo numa página só é simples certo? vamos criar uma despertura para essa página aqui criar um site map vou pegar essa URL aqui colocar colocar tfe prefeito tá? tá? tá disso aqui eu posso pegar algumas informações que estão aqui ou eu posso clicar no nome do do candidato para pegar mais informações então vamos primeiro pegar informações que estão aqui então eu posso por exemplo pegar o nome completo tá? eu vou dizer que isso aqui é muito eu posso pegar também o número tudo isso eu tô pegando aqui da página que ele tá exibindo tá? tá? faltou um pouco aqui e vamos pegar mais uma coisa aqui que é a situação se ele tá definido não definido pegar aqui a situação tá? 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 beleza se a gente for olhar esse gráfico aqui ele é bem simples ele tem o root e aí ele pega esses dados aqui certo? beleza então vamos rodar isso daqui para ver como funciona vou jogar aqui e mandar ele dar o spray aqui ele acessou a página fechou ali já que ele pega rapidinho e aqui ele trouxe os dados ah tem alguns dados aqui que estão faltando que estão enfim isso daqui é coisa que a gente pode arrumar depois tá? mas vocês podem ver que ele conseguiu pegar os dados aqui tá? esses esses outros probleminhas que deu é detalhe dá pra arrumar mas aí o que que eu quero? eu quero poder clicar no nome do candidato porque aí eu consigo por exemplo ver a ocupação dele e aí eu consigo ver ah quantos candidatos são advogados quantos advogados colocaram que eles são pastor qual que é a cor né? quantos candidatos se dizem brancos, negros, enfim qual é o grau de instrução de candidatos vocês podem ver que a URL é que ela muda quando eu sou candidato certo? ela é diferente dessa URL aqui então pelo que a gente aprendeu até esse momento a única coisa que eu tenho que fazer aqui é clicar colocar um candidato link isso daqui ser o tipo link e eu selecionar todos esses links aqui colocar múltiplo certo? então tem aqui o candidato link aí eu entraria no nome do candidato e eu poderia pegar vamos pegar a ocupação só para ser mais rápido ocupação vou pegar a ocupação dele salvar beleza então se eu for ver o meu grafo eu tenho o meu root vou pegar o nome da situação naquela tabela inicial e depois quando é nessa página aqui eu tô pegando só a ocupação dele tá? vamos botar isso daqui para rodar bom ele carregou a página e ele foi para aquela página inicial vocês perceberam isso? ó eu vou mandar ele fazer de novo ele foi para a página inicial desse site aqui ó tá vendo? se a gente ficar aqui em refresh ó e a gente for ver ele até tentou pegar a ocupação mas ficou nulo e se a gente for ver o link que ele pegou o candidato link lá que eu mandei ele foi para aquela página inicial barra de Google ele não foi para esse link aqui é alguma coisa estranha né? então o que que acontece nesse site aqui? se a gente for analisar o a forma como ele foi implementado né? não tem como a gente capturar os dados de forma automática desse site por quê? como que a gente consegue identificar isso? tá? é uma forma muito simples se eu clicar aqui no Carlos ele muda a URL e mostra essa URL aqui só que lembra que se eu falei que se eu passar o mouse em cima ele vai aparecer aqui embaixo a URL que ele vai ir? se eu colocar o mouse em cima de qualquer um desses caras aqui ele vai para aquela URL barra de Google que é a URL inicial aí você me pergunta mas e como que ele tá indo para a página quando você clica? ele tá indo porque a forma como esse site foi implementado é que quando alguém clica esse DataNGClick aqui ó, tô selecionado ali o cargo tá vendo que ele tá aqui? DataNGClick isso daqui é um código ele vai falar quando clicar aqui ele vai chamar isso daqui ir para aquele dato e passar esse identificador aqui isso aqui é feito em programação e aí o que ele faz? ele pega essa informação roda lá dentro do site e redireciona você para outra página tá? é... sites que tem esse tipo de funcionalidade você não consegue coletar os dados e aí ele dá esse erro de que ele volta para a página inicial então aqui não importa o que a gente tem que fazer a gente não vai conseguir fazer a coleta correta aí você me fala mas Victor, não tem como eu como eu coletar mesmo? não tem nenhuma forma de eu coletar? bom, na verdade tem se você procurar em outra fonte aí eu pesquisei na internet e eu achei que no Estadão você consegue você consegue pegar isso no Estadão ele tem as informações dos candidatos então aqui por exemplo eu posso mandar aparecer só os prefeitos e aqui ele vai aparecer os prefeitos de Recife tá vendo? porque eu já selecionei aqui e isso tem uma URL tá vendo? se eu for ver aqui quando eu coloco o mouse em cima do link para ir no... desse cargos ele aparece ali embaixo a URL também então daqui eu não consigo pegar o site do TSE mas daqui eu consigo pegar então vamos pegar isso daqui tá? agora a gente tá numa parte que eu mostrei para você meio que os caminhos felizes aí agora a gente vai ver onde começam a surgir alguns problemas tá? então vamos criar aqui o sitemap para esse cara então Estadão perfeito tá? vamos lá ok então bem vamos tentar primeiro capturar as informações que estão aqui tá bom? então nessa tabela aqui antes da gente clicar para ir no perfil bom vamos lá então eu quero capturar o nome número e partida tá? então eu coloco o nome seleciona e eu posso fazer isso e ele vai capturar todos os nomes para mim tá vendo? vou clicar assim múltiplo e aí você vai clicar aqui em data preview vou clicar aqui em data preview em data preview ele tá mostrando todos os nomes então ele tá capturando os nomes beleza vou salvar aí eu vou pegar o número vou selecionar aqui os números é múltiplo tá mostrando os nomes tá mostrando os nomes sem problemas vamos capturar o partido vamos capturar aqui partidos beleza consegui pegar os partidos também ok se eu executar isso agora tá? ele abriu a página e pegou aqui pra mim os nomes dos partidos tá? novamente ele tá meio estranho aqui uma frente do outro mas a gente consegue arrumar tá? isso não é problema mas o que me interessa é entrar no perfil dele de fato tá? então porque todas essas informações aqui querendo ou não eu consigo pegar no perfil também então não é mais fácil simplesmente entrar no perfil de cada um e aí eu já pego tudo num lugar só ó então eu vou deletar tudo isso que eu fiz e vou pegar o perfil link eu vou pegar todos os links do perfil dele esse aqui é múltiplo então se eu clicar aqui em data preview ele tá mostrando o link de cada prefeito então beleza ele vai conseguir acessar cada link de cada prefeito vou salvar se eu mandar ele dar o spray aqui vocês vão ver que ele pegou o link de cada um dele tá? beleza então peguei o link aí eu posso entrar no perfil no perfil tem um monte de informação tá? beleza beleza então vamos pegar aqui nome então historicamente é só vir aqui clicar em nome se eu clicar aqui em data preview ele tá mostrando o nome dele eu posso pegar vamos ver a ocupação eu queria pegar lá lá ocupação aqui como é que ele está empolgado normalmente eu vou clicar aqui em data preview ele tá no traseiro e vamos pegar mais alguma coisa vamos ver instrução drag instrução se eu ver aqui superior completo beleza beleza ele conseguiu pegar salvar então no meu gráfico aqui eu tenho root link de perfil e eu tô pegando nome, ocupação e instrução ok vamos rodar esse cara aqui então e vamos ver e vamos ver que ele vai pegar aqui na fase inicial e vai começar a entrar no perfil de cada um dos prefeitos os candidatos e pegar as informações enquanto ele tá fazendo isso a gente consegue ver aqui os dados né então aqui beleza pegou o perfil pegou o link opa ele não conseguiu pegar nem nome nem ocupação nem a instrução desse primeiro tá nulo vamos ver os próximos bom esse daqui ele conseguiu pegar superior completo vamos ver superior completo de novo que ele conseguiu pegar vamos esperar ele rodar de todo momento vocês vão ver que ele só vai conseguir pegar advogados superior completo e as pessoas que tenham o nome Carlos Antônio Gomes de Andrade Lima tá ele só vai conseguir pegar onde tem esse nome onde tem exatamente esse grau de instrução e onde tem exatamente essa ocupação acho que ele deve estar finalizando aqui Carlos é o último e aí ele vai acabar acabou aqui ó vocês podem ver que o único que ele conseguiu pegar todos os vasos foi o do Carlos que foi o que eu usei para treinar para fazer a configuração inicial dele e você fala estranho né por que que aconteceu isso vamos olhar melhor como que a gente fez essa coleta tá vamos aqui no nome editar o nome se a gente olhar aqui no que quando eu seleciono aqui o nome tá se a gente olhar o que ele coloca ele pega aqui spam título não sei o que isso não importa muito o que importa é que tá vendo que ele tem o nome do cara aqui nesse elemento se ele tem um nome nesse elemento em específico quer dizer que ele só vai selecionar esse elemento se dá uma pessoa com um nome diferente ele não vai conseguir selecionar porque eu sei que ele foi construído dessa forma tá mas como eu disse o spray para ele é burro ele vai tentar reconhecer padrão e o padrão que ele conhece é o padrão que tem esse nome específico bom bom se a gente for olhar aqui como que está implementado essa tabela ele tem esse spam aqui que não importa tem esse título que eles colocaram e o nome que eles colocaram as duas coisas iguais bom tem como a gente pegar essa informação então tem bom eu vou vir aqui selecionar tá e aí aqui vocês podem ver que ele tem dois botão P e C C é de children de filho então se eu ficar aqui em sei ele tiver um filho algum eu lembro que o HTML ele é hierárquico então você tem elementos são pais e elementos são filhos se eu clicar em C ele vai tentar achar os filhos se eu clicar em P ele vai tentar achar o pai ou seja o que está acima dele na hierarquia então eu vou clicar aqui em P e vocês podem ver que ele apareceu um monte de coisa aqui que não tem muito a ver mas não tem o nome do cara isso que é importante não tem o nome do cara se eu clicar aqui em data preview vocês vão ver que ele está pegando o nome completo Carlos ou seja ele está pegando todo esse texto aqui ó certo essa é a forma que a gente vai conseguir pegar desse site e em muitos sites pode ser que seja assim tá beleza vamos alterar tudo para pegar dessa forma então ó ocupação veja aqui que está novamente advogado tá aqui ou seja ele só vai conseguir pegar a ocupação de onde esteja o advogado vou clicar select vim aqui tá mostrando advogado eu vou colocar para ir para o pai apareceu um monte de coisa não é advogado beleza se eu clicar em data preview ele vai dar ocupação advogado ok vamos deixar assim e instrução a mesma coisa aqui ele está superior completo eu vou vir aqui instrução mandar ele pegar o pai dan ele vai trazer grau de instrução superior completo e eu vou salvar aí agora eu vou mandar ele fazer o spray com essas novas modificações que a gente fez e vocês vão ver que ele vai conseguir conectar todos os dados tá deixa eu executar alguns aqui e ali a gente já vai ver aqui ó ele conseguiu pegar o nome ocupação e a instrução só que você percebeu que aqui está o placeholder perdoa tem nome completo tem a palavra ocupação e tem a palavra grau e instrução ah mas aí você está coletando dados que você não precisa né eu vou ter que fazer uma limpeza sim você vai ter que fazer uma limpeza mas é muito fácil fazer essa limpeza no Excel entendeu é muito simples você fazer essa limpeza aí você me fala mas Vitor tem como então eu coletar o dado já pronto porque eu não preciso fazer essa limpeza tem tem como vamos pegar aqui ó ó eu vou copiar isso daqui vou colocar num arquivo texto que eu tenho aqui no meu monitor só para eu poder a gente poder brincar com isso daqui tá é e vamos voltar aqui para a edição do nosso cara ok esse primeiro aqui ele tá nome completo car ou seja eu quero ignorar essa primeira parte que diz nome completo e eu quero pegar só essa segunda parte aqui que é o nome dele tem como fazer isso? tem como que a gente faz? a gente usa esse campo esse campo aqui chamado rejec tá e aí rejec é um negócio que assim eu vou assim dizer para vocês que não é uma coisa muito intuitiva e é uma coisa que você tem que aprender mas se eu colocar esse código aqui e eu ficar aqui em data preview se não vai dar errado porque eu copiei errado peraí não é não 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 acho que sim Alguma coisa estranha Bom, como que a gente cria esses fólios? Deixa eu mostrar isso primeiro Existe um site que é esse rejeito aqui porque a gente pode testar Tá bom? Então, eu vou copiar aqui o texto que a gente quer pegar Nome completo, Thiago Ok Aqui Esse é o primeiro Vocês podem ver aqui que eu tô pegando o nome completo, Thiago de Oliveira e o Santos aqui ele não tá pegando mas ele vai pegar Como que eu tô fazendo isso? Se eu jogar aqui agora esse fólio tá certo Ó Ele tá pegando o nome certinho Tá faltando o Lima ali mas é um detalhe só Eu vou salvar isso Ocupação Ocupação não tem o que eu vou fazer? Tem também Eu posso usar um código daquele ali pra eu poder fazer isso também Vou copiar que eu deixei pronto Eu já vou explicar o que que é isso daqui Deixa eu só arrumar que ele é deixa eu não usar barras ou mais o que eu não preciso Aqui Ocupação Ele trouxe só advogado Olá E instrução eu também deixei pronto Estou Vou deixar a minha colinha Eu acho que eu não fiz Mas tudo bem O que que eu quero dizer aqui pra vocês Eu posso tentar fazer esse de instrução aqui? Posso Vamos colocar esse texto aqui O grau de instrução Bom Se a gente olhar esse de instrução aqui Eu poderia substituir aqui grau Ele tá ignorando o grau D Ele tá ignorando o D E aí eu preciso agora colocar instrução Então Então Vou copiar isso daqui E gritar Instrução Opa Não deu certo, né? Ele tá pegando o O de instrução ainda E tá faltando pegar uma parte do fim Né? Vamos corrigir essa parte do fim Tá vendo que ele tá pegando o O aqui Só que a instrução tá certinho Por quê? Porque Características especiais Cedilha e Acoba Ele se confunde um pouco entregar essas coisas E vocês podem ver que conforme for mais Tem como eu fazer isso? Tem Tem como eu fazer Só que Vocês Conseguem ver que ele vai ficando cada vez mais complexo? Esse código aqui E é meio difícil de ler Isso daqui Isso daqui é basicamente uma programação Quem quiser É Investir um tempo em descobrir como funciona a Regex É uma coisa muito boa Mas eu acho que não compensa A gente consegue pegar as informações um pouco melhores aqui Tá? Só por grau Por próprio Tá bom? Vou deletar esse cara aqui Vou mandar ele fazer o scrape novamente Tá? Ele vai fazer E vocês vão ver que Agora ele vai pegar a ocupação e o nome completo de forma correta aqui Tá? Ele tá pegando Beleza Só que eu tenho que saber esse negócio estranho aqui do Regex Compensa Na minha opinião não compensa Compensa você pegar os dados com um erro mesmo e depois retirar isso no Excel Afinal você sabe que vai ser sempre a mesma coisa Nome completo ou grau de instrução e aí você consegue excluir isso de todas as linhas que você vai criar de uma vez só Você consegue fazer esse tratamento depois Tá bom? Bom Beleza Aí uma última coisa só se eu fosse pegar aqui vereador Tá? Vereador Beleza Vocês podem ver aqui que ele tem uma navegação que eu não sei quantos elementos tem essa navegação Alguém sabe me dizer qual das técnicas eu deveria usar pra fazer essa navegação aqui que eu não sei quantos quantos itens tem Alguém lembra? Não Aqui eu vou usar a mesma coisa que a gente usou aqui a técnica de recursão Então eu poderia usar uma recursão que ele vai entrando em cada um desses na paginação e aí dentro de cada página eu posso capturar o nome e a ocupação Tá? Então se eu tivesse capturado como sendo vereador eu poderia capturar da mesma forma que a gente fez aqui no site do News em hoje usando a recursão e aí usando esses truques aqui pra poder pegar a informação do perfil de cada vereador e aí depois num pós-forçamento quando eu tiver tudo isso pronto eu posso vir e excluir isso daqui da comuna de grau de instrução excluir esse texto da mão completo e assim vai Tá? Então o abstraction tem que não fazer ele perfeito e que ele pede todos os dados prontinho que eu não preciso fazer nada depois tem só que você vai ter que acabar aprendendo algumas coisas que nem sempre vai compensar sabe? Pode ser mais complicado do que vale a pena sendo que já que a gente vai ter que colocar no Excel pra processar pra analisar pra ver se tá tudo certinho acontece que você fazer esse tipo de alteração bom eu vou disponibilizar pra vocês tudo que a gente fez aqui hoje mais esse do vereador tá? como que vocês vão conseguir ver isso daí né? se vocês verem aqui eu posso selecionar esse daqui que é o do prefeito e eu posso exportar o site map e aí ele me mostra esse código se eu pegar esse código e colocar ele num editor de texto aqui tá? eu vou só pegar esse texto aqui pra colocar o nome eu posso vir aqui salvar só que eu tenho que colocar o tipo dele JSON tá? tá? e aí eu consigo salvar ah beleza eu salvei agora eu quero importar pro testar vamos por que eu disponibilize um arquivo pra vocês beleza se eu vir aqui em site map eu consigo criar ou importar um site map se eu clicar aqui em importar ele vai falar olha aqui o código então eu tenho por exemplo o código do vereador da recursão do vereador eu coloco aqui eu vou digitar um título estadão vereador tá? e vou clicar aqui importe e aí se vocês verem agora ele vai aparecer aqui ó estadão vereador aqui eu tenho a página e o link se a gente ver aqui o grafo dele ele é aquele grafo grafo recursivo que eu vou mostrar pra vocês mais cedo e se a gente executar esse cara aqui ele vai recursivamente tentando achar todas as páginas que tem aqui ó página 9 13 e aí ele vai até ele achar tudo 17 tá vendo ele tá fazendo aquela colagem recursiva então vocês podem ver assim eu vou disponibilizar pra vocês isso é muito fácil que você importar ali é só copiar e colar o que tá dentro do arquivo né abre um arquivo de um editor de texto copia e cola ali e aí vocês conseguem executar e ver tudo o que eu fiz bom já é 11h30 era isso que eu queria mostrar pra vocês eu acho que deu pra ter uma ideia do tanto do caminho feliz e o que a gente pode enfrentar por aí quanto dos problemas que a gente pode acabar tendo tá e como que a gente consegue lidar com esses problemas no mundo real a gente viu por exemplo um exemplo de site que usando essa ferramenta que não tem como a gente retirar os dados que é o site de divulgação de contas do TFE por uma característica de como foi implementado aquele site a gente viu também no site do MIT Review como funciona um paywall e eu comentei com vocês que na versão grátis geralmente desses web sprayers esse paywall existe e aí pra você burlar ele tem uma forma de você fazer isso programando ou tem uma forma de eu fazer isso usando um software né usando uma versão paga desses web sprayers e a gente viu então como que a gente consegue lidar com algumas particularidades da implementação olhando para os elementos pais e filhos do que a gente está querendo copiar do que a gente está querendo pegar e depois fazer a limpeza disso digamos no no Excel por exemplo bom é isso queria ver se alguém tem mais alguma dúvida alguma coisa queria comentar alguma dúvida pessoal alguém quer colocar alguma coisa ou pedir alguma informação também quem tiver fica à vontade é o momento é agora né para tirar todas as dúvidas é a aula Maria está agradecendo Gabriel está ok eu espero que dê para pegar um pouco vocês vão ter acesso a gravação depois vai dar para olhar com mais calma porque não é pouco tempo uma hora e meia para falar sobre tudo bem denso o conteúdo e bem prático mas eu espero que ajude vocês e que enfim tenha sido um bom investimento de tempo de vocês assistindo aqui o meu webinar foi excelente foi excelente e acho que o Fernando comentou se não foi durante a aula passada foi nas aulas de Pedro que isso aí é um caminho novo para a gente que é da antropologia que é das ciências humanas porque às vezes a gente tem muito essa ideia do antropólogo como aquele que vai para uma praia deserta estilo Malinovsky né só com um caderninho na mão e acho que talvez por isso a gente como antropólogo tenha se afastado um pouco dessas novas tecnologias então é de fato um passo novo para muita gente e é preciso ter bastante atenção para como você está construindo esse tipo de coisa talvez demore um tantinho ainda para a gente pegar todas essas informações e conseguir absorver né então a gente realmente tem que rever uma ou duas vezes para conseguir executar tudo com maior perfeição mas eu acho que a ideia a sementinha está plantada e acho que a gente só vai conseguir realmente pegar isso tudo com a prática né praticando pegando esses exercícios e aplicando em relação ao site do TRE do Pernambuco tu falou que com essa ferramenta a gente não poderia acessar aqueles sites aquelas informações no caso teria que saber um pouco mais sobre linguagem de programação para construir um script etc né essa forma seria possível sim com linguagem de programação é porque assim se você perceber no webspaper que a gente usa aqui não tem como eu simplesmente clicar num link por clicar na verdade o que eu estou fazendo é copiar o URL o endereço daquele link e aí eu estou mudando estou mandando ele para aquela URL eu não estou sendo um usuário que estou indo ali clicando no botão tá e aí sites que nem esse do TRE eles precisam que seja um usuário que vá lá e clique seja alguma coisa que emite um usuário e clique tá com programação se a gente for fazer isso por exemplo em Python tem como a gente imitar que é uma pessoa clicando ali e aí a gente conseguiria coletar mas é uma é uma limitação porque assim é uma coisa bem complexa e assim tem tantas formas de você fazer a mesma página web e é difícil de você conseguir fazer funcionar de todas as formas quem nunca entrou num site sei lá às vezes foi no controle da faculdade que não tinha o Google Chrome só tinha o Internet Explorer e aí você entra num site isso vai ficar tudo zoado e aí aparece acesse com o Chrome que aí vai ficar bem por quê? porque as coisas evoluem também e você acaba o próprio navegador ele fica obsoleto entendeu? então é difícil de você criar uma ferramenta grátis ainda que vem essa e conseguir dar esse suporte pra funcionar pra qualquer caso Entendi, entendi perfeito É uma coisa só que eu queria comentar vocês falaram que estão querendo fazer um próximo webinar com ensinando o Enibivo o Enibivo é uma ferramenta fantástica eu usei no meu mestrado mas também assim é uma ferramenta que tem muito recurso pra aprender dentro do recurso pra entender bastante como o professor meu de matemática dizia bastante horas bunda pra ficar mexendo estudando e aprendendo mas é muito bom Massa eu acho também não sei a sua opinião já aproveitando deixa você acha que talvez um módulo anterior de análise de tratamento e talvez um pouco mais de exercícios de web scrapping seriam mais interessantes do que pular logo pro Enibivo assim em termos didáticos pra turma a sua opinião posso dizer olha eu acho que de web scrapping o que tinha eu já passei o que tem que fazer é as pessoas tentarem fazer baterem a cabeça porque vão bater a cabeça vai chegar em momentos que não vai conseguir fazer e aí vocês podem conversar entre si pode mandar e-mail pra mim que eu ajudo tá e aí consegue fazer as coisas tudo com o web scrapping eu acho que uma talvez um webinar que vocês poderiam fazer é um de tratamento de dados em excel tá porque tem muita gente que não não sabe entendeu e talvez nem usar excel usar o libreoff ou usar o google docs entendeu que são alternativas grátis né eu acho que isso seria interessante vocês terem antes do Enibivo porque aí o Enibivo você tem que estar com os dados bonitinhos já pra ele pra eu só fazer a análise entendeu não tem que estar tratado perfeito ótimo a gente vai incorporar isso e pensar Bom Vitor uma pergunta acho que uma última pergunta que eu estou em dúvida todos esses sites que você fala esses espaços a gente pra baixar no computador tem algum limite de memória essas coisas que possa algum impedimento teria que ser um computador mais potente talvez ou não então num computador mais potente você vai conseguir coletar as coisas mais rápido tá mas não quer dizer que num computador mais lento você não consiga fazer você vai conseguir fazer só que ele vai demorar mais tá ali naquele quando eu fazia a coleta de que eu colocava um milissegundo um segundo ou 500 milissegundos eu coloquei isso porque no meu computador era um computador um pouquinho mais rápido embora eu esteja gravando e fazendo a a coloque com vocês que já usa um pouco de processamento né mas vamos supor que você for usar em algum computador aí qualquer que seja mais antigo vai funcionar você pode ser que você tem que aumentar aqueles tempos ali pra processar uma página a cada quatro segundos por exemplo entendeu mas ele consegue fazer assim a vantagem desse desse tem outros webspapers né mas a vantagem desse que eu mostrei pra vocês e o motivo pelo qual eu escolhi esse daqui que é o webspaper.io é porque ele roda no navegador no google chrome então você tendo o navegador instalado no seu computador ele vai rodar não importa qual qual computador que seja massa obrigado então pelo seu tempo pela aula eu eu acho que ele sabe o essa toda a 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 tudo a um a a a a está um pouco ruim talvez acho que mas o que ele queria fazer é só agradecer à evita é realmente esse webinar contigo foi eu acho que era o que todo mundo estava esperando a gente teve um outro lado com o Pedro estava todo mundo ansioso para botar a mão na massa eu acho que foi realmente o que o pessoal estava esperando para mim foi até além do que eu estava esperando eu queria novamente agradecer a disponibilidade de Vitor a presença também de todo mundo que veio para cá, espero que todo mundo tenha conseguido entender um pouquinho mais e tenha apontado essa sementinha aí e também queria agradecer a Walter a Leonardo e a Alex por possibilitar também a realização desse mini curso eu acho que é isso, se puder falar mais alguma coisa Walter, a conexão do Vitor normal não, só isso mesmo muito obrigado Vitor, espero que seja um primeiro trabalho em conjunto e que no futuro a gente possa conversar melhor e desenvolver mais também essa aproximação com vocês seja muito bem-vindo muito bem-vindo também aí ao Universo da Antropologia e obrigado mesmo, viu? muito obrigado e é isso, gente beleza bom, obrigado pelo convite novamente, gente e boa sorte nos exercícios que eu tenho certeza que vocês vão fazer e tentar replicar as coisas que eu fiz vai dar com o tempo dá certo pode ter certeza ô Walter esse módulo encerra aqui ou a gente tem outros encontros? não, encerra aqui ó tá